O Flick é um dos festivais mais antigos do Brasil, completará cinco décadas este ano. Faz parte também da comemoração do aniversário de São Lourenço, que ocorre no mês de julho. Então, a edição número 50, estamos comemorando este ano e preparamos algumas novidades no Flick. Jader adianta, o que é essa novidade para essa edição de aniversário? Nós teremos cinco categorias, a categoria nacional adulto, municipal adulto, infantil municipal e nacional juntos, e a juvenil também municipal e nacional juntos, e também a mostra de composições. Para participar do festival de aniversário de 50 anos do Flick, o interessado deve fazer a inscrição gratuitamente no site do festival. As inscrições abrem a partir do dia 1º de maio, no site do Flick, que é o flick.saolorenco.sc.gov.br. O período de inscrição é de 1º de maio a 14 de maio. Deve encaminhar material por ali, alguma coisa para analisar ou não? Sim, o regulamento já está no site do Flick, então quem tem interesse em participar pode acessar a nossa página do Flick e analisar o regulamento. Mais informações pelo telefone do Instituto Cultural, que também é o WhatsApp, 49-33-44-85-26. R$ 80 mil em prêmios, distribuídos nas cinco categorias. O festival acontecerá de 19 a 22 de julho. No dia 19 nós teremos a etapa municipal adulto, a etapa juvenil e infantil. E no dia 20, melhor dizendo, nós teremos as eliminatórias do nacional adulto e também a mostra de composições. E no dia 22, a grande final é com todas as categorias. Quero convidar todas as pessoas de São Lourenço, região do Brasil, que participem desse grande festival, festival mais antigo do Brasil. Chegamos na 50ª edição, uma edição especial para todos. E com certeza será um grande evento aqui em São Lourenço do Oeste. E com certeza será um grande evento aqui em São Lourenço do Rio de Janeiro. E com certeza será um grande evento aqui em São Lourenço do Rio de Janeiro.